Saúde e prioridade absoluta. Hospital da Costa Sul, terminar. Hospital Central, recuperar. Hospital Central, inclusive nos recursos humanos. Construir uma UTI neonatal, pronto-socorro central novo e um pronto-socorro infantil. Unidade de diagnósticos, PSF, valorizar e melhorar o salário dos servidores. E o Centro de Controle de Vetores Zoonoses, que já fizemos no Norte, queremos fazer no Sul. Qual a proposta do candidato? Um minuto e meio para o candidato João Amorim. A saúde no governo do doutor Juan foi muito ruim. O senhor sabe disso, né, doutor Juan? O senhor foi secretário de saúde três vezes e o senhor deixou muito a desejar na questão da saúde pública. Eu sei disso e a população que está me ouvindo sabe disso. A minha proposta, gente, eu acho que saúde pública, ficar falando de um hospital com saúde pública é uma brincadeira de mau gosto. Porque saúde pública, todo mundo sabe que saúde pública é a saúde da retaguarda. São os PSFs organizados que não funcionou no governo seu, doutor Juan. O senhor sabe disso. Então, os PSFs começaram a ser desmontados no seu governo. Isso foi lamentável para o médico, para o médico do seu porte, fazer uma coisa dessa com a população. É verdade que a saúde hoje, ela ainda tem muita deficiência, ela está ruim. Mas eu acho que no governo do senhor a saúde foi um pouco pior. Eu tenho consciência disso porque eu sou uma pessoa que participa do SUS. Eu me trato no SUS, me trato nos PSFs. Então, começou o desmanche ali e ele vem se alongando, vem se alongando. Então, a minha proposta é que a gente organize os PSFs definitivamente. Coloque os médicos, não tem pediatra na rede, não tem geriatra na rede. Então, por que isso? Então, os idosos não são tratados, a criança não é tratada, a mulher não é tratada. Os exames demoraram muito no seu governo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar. Eu não estou falando aqui de questão pessoal. Eu estou aprofundando os fatos que são verdadeiros. É só perguntar para a população que ela vai dizer o que realmente aconteceu do seu governo, doutor Juan. Um minuto para a réplica do candidato doutor Juan. A superficialidade do conhecimento do candidato é exuberante. Assumimos a prefeitura em São Sebastião em 2005, municipalizamos o hospital de São Sebastião com 15 milhões de dívidas. Acertamos a questão trabalhista do PSF com 4 milhões de dívidas. E, naturalmente, isso é um investimento monstruoso na recuperação de recursos humanos e aí estruturar fisicamente a rede. Iniciamos a ampliação do hospital, fizemos convênios extremamente interessantes com a Universidade Federal de São Paulo e com a Pró-Saúde e entidades profissionais que cuidavam da saúde de São Sebastião. Trouxemos a quimioterapia, fizemos nova maternidade, fizemos a nova pediatria, fizemos um novo laboratório para o Hospital de Clínicas de São Sebastião e fizemos serviços que hoje são referência para o município, como a hemodiálise e como a quimioterapia. Então, estava ótimo? Não, estava bom. Hoje está horrível. 30 segundos para a réplica do candidato João Moro. Há 4 anos atrás, quando o doutor Juan era prefeito da cidade, sabe onde as mulheres iam fazer mamografia? Na cidade vizinha de Caraguatatuba. O doutor Juan parece que se esqueceu disso, né? E eu cobrei dele e, finalmente, ele colocou de volta. E eu achei um fato muito estranho, porque o mamógrafo, todo mundo sabe que o mamógrafo para uma cidade com orçamento de São Sebastião não significa nada, ou seja, é muito pouco. Então, eu acho que o doutor Juan precisa aprender um pouco mais e ter sensibilidade humana com relação à saúde pública. Não foi prioridade no governo dele. Mais uma parada no debate. Depois dos comerciais, os jornalistas voltam. Para mais uma rodada de perguntas, não saia daí. Eleições 2012, você decide na Band. Chegamos ao quinto bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Sebastião, uma realização do grupo Bandeirantes de Comunicação com apoio do jornal Ovale. É a vez dos jornalistas perguntarem aos candidatos. E quem começa desta vez é o jornalista Gerson Moreira Lima. Para quem vai? Pergunta, Gerson. Candidato Felipe Augusto. Pois não. Candidato, apesar de ter uma das maiores receitas per capita do Brasil, as administrações de São Sebastião têm resumido suas ações na área do turismo a shows milionários na cidade, na orla da praia. Candidato, como o senhor mesmo disse, sem trololó algum, qual o seu programa de desenvolvimento ao turismo para a cidade? Seja sucinto e dê como exemplo sua primeira ação nesta área, caso eleito. Um minuto e meio para a resposta, candidato. Vamos transformar a Secretaria de Turismo na Agência Municipal de Fomento ao Turismo. Vamos dar ênfase total às ações no calendário de eventos turísticos da Costa Sul. Vamos ampliar as ações e dar ênfase aos eventos tradicionais e de cultura da nossa cultura caissara. Vamos investir no turismo de negócios na região central, implementando o novo centro de convenções. E vamos agir na Costa Norte investindo no ecoturismo e no turismo náutico de vela rápida. Ações que possam movimentar o município de São Sebastião durante os 11 meses de uma fora de temporada. Afinal de contas, o comerciante e o empresário trabalham um mês por ano para poder ficar aí bancando os 11 meses em que não tem movimentação, não tem atrativos turísticos. Assim, nós vamos investir um turismo coerente, responsável, que traga cada dia mais o turista. Investindo em infraestrutura para podermos receber o nosso turista com qualidade e com novos atrativos para avançar nessa questão. Quem comenta, Gerson? Bernani. 30 segundos, candidato, para o comentário da resposta. Fora o show, São Sebastião tem se preparado de forma extremamente eficiente na questão da infraestrutura. Vai ser a primeira cidade histórica do Brasil com acessibilidade, com toda a sua visão de cidade histórica para chamar a atenção do turista. A Hora da Rua da Praia, que vai ser entregue o mês que vem, a coisa mais linda que existe com decks, teatro de arena. Uma série de equipamentos. Calçamento, saneamento, hospital, que é tudo isso que o turista precisa também para poder vir para São Sebastião. Fora isso, foi criado o Fundo de Turismo também. Tempo esgotado, candidato, mais 30 segundos para a réplica do comentário do candidato, Felipe Augusto. Investiremos em infraestrutura para o município. Investiremos em infraestrutura para o turismo. Divulgaremos o município, atrairemos o turista para que ele venha, durante os 11 meses do ano, participar da cidade, trazendo recursos e tendo uma boa estadia na nossa cidade. Seremos parceiros do trading de turismo e de todos os comerciantes que queiram investir. Contem conosco para o turismo da nova São Sebastião. Agora é a vez da pergunta da jornalista do jornal Vale, Letícia Faria. Para quem vai? Pergunta, Letícia. A Morim. João Morim, pois não? O PSOL, em São Sebastião, assim como em outras cidades do Estado, lançou sua candidatura sem se coligar com outro partido e com postura de oposição a todos. Se eleito, o senhor provavelmente teria minoria na Câmara de Vereadores. Como será possível governar a cidade sem o apoio do Legislativo? Um minuto e meio para a resposta do candidato João Amorim do PSOL. Obrigado pela sua grande pergunta, jornalista. O PSOL fez a maior coligação em São Sebastião. E eu vou explicar. Os partidos que estão aqui, PSDB, PMDB, todos os partidos, exceto o Fernando, também do PT, eles fizeram um leque de coligações, 10, 12 partidos. Isso é um problema muito sério. A maior coligação é do PSOL em São Sebastião. Porque o PSOL se coligou com 75 mil pessoas do município. Então, dessa forma, eu posso escolher um secretariado para funcionar. Eu tenho autonomia. Com relação à Câmara Municipal, eu tenho 35 anos de militância. E eu vou pôr em prática todo esse aprendizado que eu fiz, toda essa escola, desde lá da Luísa Arandina, do início do PT, fui do PT, até aqui. Então, tenho habilidade, tenho capacidade de dialogar. E os vereadores, que se preocupem comigo. Porque eu vou atender toda a demanda, mas vou atender a demanda da população. Então, os vereadores vão votar os projetos, sim. Não terei qualquer problema na questão da governabilidade. Quem comenta, Letícia? Juan. Doutor Juan tem 30 segundos para o comentário. Indispensável é esse bom convívio entre o poder executivo e o poder legislativo. A visão romântica da política, como se fôssemos aí romper todas as barreiras, única e exclusivamente com a figura do poder do prefeito, não é possível. Então, com certeza, o PSOL, ao assumir o poder, e isso já é matéria de jornal hoje, onde um candidato do PSOL ocupa aí as primeiras posições, se não me engano, no Nordeste, ele deverá, já mudando o seu discurso, fazer composições políticas. Então, o João tem uma boa postura, é uma figura extremamente interessante dentro do município, mas o discurso não combina com a prática. Tempo esgotado o candidato. Mais 30 segundos para o candidato João Amorim, pela réplica do comentário. A população de São Sebastião me conhece e sabe do meu preparo do ponto de vista político. Nosso governo vai ser um governo com a participação efetiva da população. A população vai participar do nosso governo e verador nenhum vai se atrever a votar contra um projeto de interesse da maioria da população. Isso todo mundo sabe. Só quem não estudou política é quem não sabe disso. Ok, candidato, seguimos agora mais uma pergunta do jornalista Gerson Moreira Lima. Para quem vai a pergunta, Gerson? Fernando Pulga. Pois não? O que o senhor vai fazer de forma prática para trazer a Universidade Federal para São Sebastião? Como o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, é frequentador assíduo do seu programa na rádio, o senhor já tem o assunto como certo? Compromete-se a trazer a Universidade para o município em quanto tempo? Um minuto e meio para a resposta do candidato Fernando Pulga. Olha, a vinda da Universidade Federal do Litoral Norte para a nossa cidade, ela depende de uma série de fatores. Entre eles, o compromisso não só do PT, mas de todos os partidos, de fazer com que a Universidade Federal do Litoral Norte passe a ser uma ação de governo federal. Nós precisaremos fazer uma mobilização regional de toda a juventude, precisaremos unir esforços e levar essa pauta política ao ministro. A pauta do desenvolvimento da ciência e tecnologia é o que nos levará a ser um município integrado à nova economia do século XXI. E a nossa posição é a de defender e fazer toda a ação política em prol de trazer a Universidade. O que nós não podemos fazer é prometer tempo com que isso se dará. O que nós vamos fazer de concreto é usar toda a nossa vantagem arrecadatória, toda a nossa influência política para que São Sebastião seja o destino da Universidade Federal do Litoral Norte. Caraguatatuba, a nossa cidade vizinha, que é a central, ela já teve o maior investimento do governo federal no Litoral Norte, da história do Litoral Norte, que foi a unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba. Portanto, nós defenderemos com muito afinco que esse grande benefício para o Litoral Norte inteiro e para a nossa região venha para a nossa cidade. E faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. Agora, teremos a responsabilidade de dizer, é uma luta de todos os partidos que quero levar a todos aqui presentes que façam a defesa desse projeto, que não é do PT, é de todos os outros. Tempo esgotado. Candidato, quem comenta, Gerson? Felipe Augusto. 30 segundos para o candidato Felipe Augusto. Em meu governo, nós iremos investir na ampliação do passe gratuito para o estudante de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Vamos também investir na criação das classes descentralizadas da ETEC-FATEC na região Sul, Norte e na Topolândia, ampliando os cursos profissionalizantes da nossa cidade, elevando o nível de educação dos nossos jovens. Mais 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Fernando Pulga. Olha, eu gostaria que o candidato Felipe, candidato Juan, Hernani e João Amorim levassem essa bandeira da Universidade Federal do Litoral Norte como suas bandeiras também de campanha. Nós precisamos fazer essa mobilização, fazer ação política com os deputados que nos representam lá no Congresso Nacional, de não medir o esforço sem trazer esse grande benefício para nós. Então, convido a todos a serem donos desse projeto que é de todos. Seguimos com Letícia Faria, repórter do Jornal Vale. Para quem vai a próxima pergunta, Letícia? Hernani. Pois não? No feriado de 7 de setembro desse ano, Maresia sofreu com o derramamento de 15 mil litros de óleo diesel. O episódio mostrou que a cidade não teve suporte para lidar com acidentes desse suporte. Com o aumento do fluxo de caminhões de cargas perigosas, como é possível trabalhar para evitar e lidar com acidentes desse tipo? Um minuto e meio para a resposta, candidato. Letícia, oportuna a sua pergunta e dizer o seguinte, São Sebastião foi o primeiro e único órgão, tanto estadual como federal, que compareceu logo em seguida ao derramamento de óleo, através da defesa civil, através dos fiscais, da fiscalização, dos braçais, para poder fazer o primeiro acolhimento. O que falta realmente, que é uma estrada estadual, e o DR fica só se preocupando em não deixar a prefeitura fazer manutenção nas praças, que estão as ruas do lado, de fazer desfile de 7 de setembro, não apresentou até hoje, nós já notificamos o DR, um plano de contingência para que esse tipo de acidente, que possa ocorrer ao longo da sua estrada, que é da sua jurisdição, que eles tanto batem no peito, fosse e ocorresse. A própria Petrobras, que só se preocupa atualmente com a ampliação do PIR, sem trazer nenhum benefício extra para o município de São Sebastião, foi a que chegou por último dentro do acidente para poder prestar as suas ajudas, para poder corrigir essa falha, falta de plano de contingência. Então, São Sebastião acha que o DR tem que apresentar, sim, como administrar a sua estrada e pode contar com São Sebastião, como contou nesse caso também, para poder evitar que o acidente fosse uma proporção maior do que foi. Faltou mais aqueles que são responsáveis pelos transportes, que é Petrobras e DR, atuassem mais diretamente no plano de contingência para evitar todo esse transtorno, nessa perda ambiental e turística para o município de São Sebastião, que ocorreu na praia de Marisias. Quem comenta, Letícia? Fernando Puga. 30 segundos para o comentário do candidato Fernando Puga.